Música Entidades do agronegócio se pronunciaram hoje sobre a saída de dois secretários especiais do Ministério da Economia que pediram demissão ontem. Acompanhe. Nesse vídeo postado em uma mídia social, o presidente da entidade, Bartolomeu Brás, falou que no momento histórico que vivemos por causa da pandemia do novo coronavírus, a equipe econômica do governo precisa reunir esforços para aprovar com urgência a reforma administrativa fiscal. Sem a reforma administrativa não adianta arrecadar, não adianta ver outras reformas que não venham de encontro para que enxugue essas máquinas, que faça uma nova adequação. Já o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Alceu Moreira, escreveu em uma rede social que os pedidos de demissão dos secretários especiais de desestatização e privatização, Salim Matar, e o de desburocratização, gestão e governo digital, Paulo Hebel, são angustiantes. Em comunicado oficial, o Ministério da Economia informou que os secretários especiais pediram exoneração do cargo ontem ao ministro da Economia. Depois de se reunir com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro, Paulo Guedes, também confirmou a informação e disse que o motivo da saída dos secretários é a lentidão no andamento das reformas. Em nome da transparência, o Salim hoje me disse o seguinte, a privatização não está andando, eu prefiro sair. E o Hebel me disse o seguinte, a reforma administrativa não está sendo enviada, eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade, eu não escondo. Senhores, quem dá o timing das reformas é a política, quem tem voto é a política. Se o presidente da Câmara quiser pautar algo, é pautado, se ele não quiser, não é pautado. Se o presidente da República quiser mandar alguma reforma, ela é mandada, se ele não quiser, não é mandada. Quem manda não é o ministro, quem manda não são os secretários. E a gente vai ampliar esse assunto que está dando o que falar em Brasília com o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro está dando uma coletiva, ou deve começar daqui a pouquinho, né? Você que está acompanhando de perto, qual é o status dessa entrevista e você acha que ela tem a ver com declarações do Paulo Guedes sobre o teto de gastos e outros ministros? Qual é a sua avaliação? Boa noite para você. Boa noite, Suelen, boa noite a todos. Ainda não começou a entrevista, mas a expectativa é que o presidente faça o pronunciamento a favor do teto de gastos. Em decorrência de que ontem o Paulo Guedes colocou como situação sine qua non, ou seja, se não tiver o teto de gastos, muita desgraça vai acontecer. Inclusive, a possível cassação do presidente Bolsonaro, que ele entra num terreno perigoso. Mas, Suelen, vamos entender essa história direitinho, porque eu acho que a gente tem que avaliar o que está acontecendo. O governo Bolsonaro, quando ele assumiu, existia uma proposta liberal. Vamos fazer, vamos mudar o Brasil, vamos fazer uma série de coisas, aquele discurso, aquele rompante do Paulo Guedes, porque nós vamos privatizar um trilhão, vamos fazer não sei o quê. Mas aí, quando a coisa começou a andar, se percebeu que não é tão fácil assim. O Congresso Nacional nunca esteve lá para resolver os problemas do país. O Congresso Nacional quer resolver o problema do país, mas quer primeiro resolver os problemas dele. E isso gerou uma insatisfação muito grande no secretariado do governo, do Paulo Guedes, que foram pessoas que pegam o Salim Matar, é dono da Localiza, você tem outros empresários ali que foram lá para ajudar o Brasil num momento difícil. Aí, tudo aquilo que poderiam fazer acabou não acontecendo. E aí, ele fala, bom, o que eu estou fazendo aqui? Aí, começaram a sair. E a demandagem no Ministério da Economia começou lá na frente, lá atrás. Então, Sueli, o que a gente está vivendo agora, eu vou finalizar, porque essa informação é importante. Há uma divisão dentro do governo. Aqueles que acham que tem que gastar para o Brasil crescer, e aqueles que acham que o Brasil não pode gastar, que é o teto de gasto. E o Bolsonaro, o Paulo Guedes, encostou o Bolsonaro na parede. Você defina aí o que você quer. E isso, porque não causou pânico no mercado, não. O mercado ficou bom. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a expectativa dessa entrevista que está para acontecer já, já... Começando daqui a pouquinho. É exatamente qual será o posicionamento... Daúde, rapidamente, eu não sei se a gente consegue voltar com você ainda hoje. Daqui a pouco, a gente dá os detalhes quando essa entrevista começar, se sair alguma coisa importante. Obviamente, tem Rural Notícias pela frente, a gente vai te informar. Mas você acha que é o início de uma nova crise política, rapidamente, dentro do governo Jair Bolsonaro? Sim, essa crise está instalada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Por mais que você tente pôr um pano quente agora, nessa crise, fica a marca, né? E essa marca, evidentemente, porque existe uma ala do governo, vou dizer aqui quais são os ministros, né? O Braga Neto, o Rogério Marinho, o Tarciso, que são ministros que querem fazer o Brasil crescer. Precisam de dinheiro para investir. Uma coisa é você ter dinheiro para investir, e esse dinheiro vai te dar retorno, que eu acho importante, e a outra coisa é você gastar para dar aumento para o funcionário público. Por isso que se fala que a reforma administrativa é importante, como a reforma do Estado é importante. Tudo é importante. Agora, Sueli, nós precisamos ter um projeto onde todas essas demandas se encaixem. E a sociedade, o Congresso, né? Que vem fazendo o corpo mole já há muito tempo, em relação ao governo Bolsonaro, ele toma uma providência, porque não dá para nós continuarmos desse jeito. Eu venho dizendo isso há muito tempo. A nossa situação é gravíssima, Sueli. Nós temos 70, 70 milhões de brasileiros que vão viver com 230 reais por mês. Perfeito, Miguel. Isso é necessário, mas chama muita atenção da situação econômica do país para recadar o caído. Então, nós temos que tomar uma providência. É essa a nossa realidade. Eu acho que todo mundo tem que estar unido em torno desse ideal, porque senão não vai sobrar para ninguém. E não adianta nós ficarmos com ideologia barata hoje, em detrimento de uma nação que não merece ser tratada da forma como está sendo tratada, principalmente pelo Congresso. Infelizmente, eu preciso encerrar. A gente continua em contato. Se tiver alguma notícia de Brasília, você está acompanhando a coletiva que deve começar daqui a pouquinho, o presidente Jair Bolsonaro, reunindo a imprensa lá na Alvorada, que daqui a pouco vai ter uma coletiva de imprensa, provavelmente em relação a essa demissão de dois secretários. Eu te aviso, Sueli. Me avisa, a gente está em contato direto. Miguel, ótima noite para você. Obrigada pela ajuda. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto